No primeiro dia após a reoneração dos preços dos combustíveis, quem esteve nos postos da grande Florianópolis já sentiu a diferença no litro da gasolina. Infelizmente pesa no nosso bolso, mas infelizmente nós temos que pagar, não tem o que fazer e não tem para onde correr. Infelizmente quem paga é a sociedade. Aumenta o combustível, aumenta a frete, aumenta a mercadoria no mercado, aumenta tudo. A diferença entre os postos da grande Florianópolis pode chegar a R$ 1,00. Em alguns postos o litro da gasolina já passa dos R$ 6,00. Segundo o sindicato que representa o setor, estabelecimentos que já receberam combustível das refinarias com novo valor repassaram a alta para o consumidor final. A partir do momento que o posto recebe o produto com novo preço, ele automaticamente repassa. Então hoje teve posto que recebeu aí com R$ 0,50, com R$ 0,70 e com R$ 0,40. Isso significa que o produto automaticamente será repassado no preço para o consumidor. Com a alta de quase R$ 1,00 no preço do litro da gasolina, uma alternativa para os motoristas passa a ser o gás natural veicular. Um combustível mais econômico e sustentável. A Sueli costuma abastecer o carro com GNV e já sentiu a diferença. Com os R$ 80,00 que ela gasta para colocar o gás natural, a empresária chega a percorrer 200 quilômetros. Minha sorte é que o meu carro é GNV, mas também eu moro no sul da ilha, só tem GNV no centro, então acabo rodando mais a gasolina. Com o aumento da gasolina agora, ficou bem complicado. Em um momento de incertezas, vale a pena fazer as contas e ver qual combustível rende mais e tem o menor custo-benefício. Tanto o GNV como o álcool, a partir desse momento, onde a gasolina vai passar dos R$ 5,00, deve ficar no médio entre R$ 5,40 e R$ 5,80. É interessante que o consumidor faça conta, tanto para o álcool quanto para o GNV, porque é sim, será sim uma alternativa e o governo está indo para esse caminho. Veja, quando ele aumentou somente R$ 2,00, R$ 3,00 no preço do etanol, ele sinalizou o seguinte, que ele quer um produto alternativo que não seja a gasolina. Após o impacto da reoneração federal, os consumidores podem sentir ainda mais no bolso o preço dos combustíveis. Isso porque o governo do estado tenta retomar a cobrança de 25% do ICMS, como era até o ano passado. Hoje, a alíquota está em 17%. O governo estadual está também tentando alterar a alíquota, que era 25% e foi para 17%, e ele está tentando voltar para 25%. Mesmo assim, ele faz alteração toda a quinzena do preço médio para fazer a base de cálculo do produto. E com isso, também sobe em cima do produto com gasolina. Obrigado. Obrigado.